O caso da ex-jogadora de vôlei Valeuska Oliveira ainda repercute, e segue sendo investigado pela polícia. Ela e o marido trocaram mensagens e ele fez uma revelação que te contarei neste vídeo. Fique até o final comigo e já ative o sininho das notificações para não perder nada. Valeuska e o marido Ricardo viviam uma crise matrimonial há anos. Ela amava muito ele, e ao que parece, estava sofrendo demais com essa situação que já durava um tempo. Pessoas próximas disseram que ela era uma pessoa bastante família, e priorizava bastante estar na companhia dos pais, o irmão e do próprio marido. Inclusive com informações já divulgadas hoje pelos portais de notícias, Valeuska trocou mensagem com o marido antes de morrer, se declarando para ele. De acordo com informações fornecidas por Ricardo Alexandre, o viúvo de Valeuska, no dia do incidente, ela teria chegado por volta das 5 da tarde, e foi registrada pelas câmeras do prédio com uma garrafa de vinho, uma taça e o celular dela. Aproximadamente às 6 da noite, como evidenciado por uma foto da conversa, a ex-jogadora teria enviado uma mensagem ao marido dizendo que o amava, mesmo que ele já tinha tomado a decisão dele. Imediatamente Ricardo respondeu dizendo que também a amava. Após essa rápida conversa entre os dois, segundo apontam as investigações, em seguida, aconteceu o que ninguém imaginava. A perda da ex-atleta de vôlei. Eu ouvi um barulho forte, estava no prédio na hora do incidente. Eu não posso dar mais detalhes, até em respeito à família. Disse a administradora do condomínio, que informou ter chamado a polícia em instantes depois que viu a Valeuska no chão. Até o momento deste vídeo, a investigação aponta que Valeuska teria acessado a área da piscina no 17º andar sozinha, e duas testemunhas afirmam ter visto a jogadora naquele local, aparentemente em um estado normal, sem exibir qualquer sinal de preocupação ou tristeza. O viúvo de Valeuska desabafou, e disse que se soubesse que tudo isso poderia acontecer, anularia a vida dele por ela. Por todo o amor que eu tenho por ela, se eu soubesse que ela iria tomar essa decisão, eu anularia a minha vida e os meus sentimentos para continuar com ela. Falou ele em entrevista ao portal UOL. Após alguns dias do trágico incidente envolvendo a esposa Valeuska, ele explicou os motivos que o fizeram se manter em descrição, inclusive de não ter participado do velório da esposa que conviveu por 20 anos. Me tiraram o direito de me despedir da pessoa que mais amei na vida. Estava com a passagem comprada, e um amigo da família disse que os pais dela orientaram para eu não ir, até para preservar a todos pelo clima da tragédia, disse ele, em versão contestada pela família como mostramos no último vídeo. Sobre não ter ajudado com os custos do velório, e não ter ajudado com as burocracias de liberação do corpo, Ricardo conta que ninguém ligou para falar com ele sobre os custos, e que ele pretende restituir tudo. Ricardo, não tive condições psicológicas de reconhecer o amor da minha vida, que agora está morta, afirmou viúvo. Ricardo conta que na noite anterior do ocorrido, o casal teve uma pequena discussão sobre o casamento, mas nada que fugisse do aceitável entre um casal. Segundo o que ele disse, não houve agressão e muito menos ameaças entre as duas partes. Porém, em uma revelação recente dele, ele contou que Valeuska era uma pessoa muito consumista, o que não estaria agradando muito ele. Valeuska me questionou que eu estava estranho e distante, eu respondi ela que não dava pra continuar onde não havia mais amor entre homem e mulher. Ela ficou introspectiva, ficou quieta e fomos dormir. A gente se amava, e eu esperava que ela aceitaria a separação numa boa. Concluiu ele, que chegou a ser empresário da própria Valeuska no auge da carreira dela. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma informação, e curta o vídeo pra dar aquela força para o canal. Deixe aqui o vídeo sobre a separação da Sandy para você ver o que aconteceu com a cantora hoje. Vejo você lá. Um beijo.